Canal Brega Exclusivo O que ela nem me denveriu? Olha pra ela, sabe que essa mina é sem degura A geral be perguntando, o que essa mina tem Sei que o apelido dela, mas xeré, quem é do trem O LV do em Me.n.v. Tá ligado, é um perigo Quer acabar comigo, quer acabar comigo A minha chota tá piscando e tu a piroga sabe disso Vem acabar comigo, vem, vem acabar comigo O LV do em Me.n.v. tá ligado, é um perigo Quer acabar comigo, quer acabar comigo Minha chota tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando Tua piroca sabe disso, vem acabar comigo, vem, vem acabar comigo Vem acabar comigo, vem, vem acabar comigo 10G no beat, safadinho É só no infelizinho, neguinho, barulhando o ouvido de geral Tem que respeitar Ela faz cara de safada quando ela quer fudir Salva meu Instagram, marca pra nós se conhecer E na hora gada, nada é sem vergonha Pra ficar melhor, ela pode fumar numa tela Ela faz cara de safada quando ela pula pra cor Quem olha pra ela sabe que essa mina é sem degura Tá geral me perguntando o que essa mina tem Seguiu o apelido dela, é xeréquinha do trem O LV, DM, DM, L, G, é um perigo Quer acabar comigo, quer acabar comigo Minha chota tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando Tua piroca sabe disso, vem acabar comigo, vem, vem acabar comigo O LV, DM, DM, tá ligado, é um perigo Quer acabar comigo, quer acabar comigo Minha chota tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando Tua piroca sabe disso, vem acabar comigo, vem, vem acabar comigo Vem acabar comigo, vem, vem acabar comigo 10G no beat, tá piscando, tá piscando, tá piscando É a Sony GMC, neguim, barulhando o ouvido de geral Tem que respeitar